A Câmara dos Deputados analisa nesta segunda-feira a proposta da reforma tributária. Ainda estão previstas análises do arcabouço fiscal, como a gente falou, e também do CARF para esta semana. O Bruno Pinheiro tem mais informações sobre essa agenda apertada de votação, mas é um esforço, na verdade, liderado, inclusive, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ô Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Exatamente, já nessa reta final, aos 45 minutos do segundo tempo, né? Vai ser uma ótima semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ontem à noite ainda, Arthur Lira realizou uma reunião, era por volta de 9 horas da noite. Alguns nomes que já estavam aqui na capital federal estiveram na reunião. Outros reclamaram que não estiveram na reunião, já que isso acabou sendo anunciado de última hora e eles não conseguiram chegar na residência oficial de Arthur Lira. Essa reunião justamente articulando esses encaminhamentos. Agenda que será restrita à agenda econômica esta semana. Inclusive, a expectativa de iniciar essa sessão nesta segunda-feira em plenário, logo mais daqui a alguns minutos. Arthur Lira ainda não chegou aqui no Congresso Nacional. Reuniões estão acontecendo. Líder do governo, o deputado José Guimarães, chegou por volta de 2 horas aqui, já conversando com alguns nomes, articulando para conseguir o número de votos. E em relação a essa reforma, cheguei a conversar com a oposição, que receberam uma orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que de fato eles vão voltar a conversar e é não aceitar a reforma da forma que ela justamente está. É necessário ajustar diversos pontos e amarrações. Inclusive, amanhã haverá uma agenda intensa aqui na capital federal sobre essa reforma, com oito governadores e vários deputados. É uma tentativa de chamar a atenção de Arthur Lira, esses estados que não vão conseguir arrecadar conforme antes, se for aprovado a reforma do jeito que chegou aqui no Congresso Nacional. Então, isso tudo será revisto. E amanhã, diversas reuniões. Eu cheguei a conversar com o deputado José Guimarães, se isso chama a atenção de aliados do governo, essas reuniões. O que ele me disse é que isso é muito normal durante uma semana importante, assim como essa que está iniciando. Além disso, o que está sendo aguardado iniciar a discussão está sobre escola e alimentos. O que é exatamente essa agenda, que também é uma agenda econômica do governo Lula. Aumentar o número de estudantes, o número de vagas, um milhão de vagas em escola durante o tempo integral. E, na sequência, autorizar, adquirir alimentos que serão oferecidos a essas escolas ou não, que vêm da agricultura familiar. Esse será o item que entra em discussão. Então, numa reta final, antes do recesso do Congresso Nacional, uma agenda cheia e será necessário acelerar esse ritmo. Até agora, essa é a movimentação aqui no Salão Verde, com vários assessores, vários visitantes e os parlamentares, que é o mais importante, ainda não chegaram aqui no Salão Verde, viu? Adalberto Piotr. Muito obrigado, Bruno. Os parlamentares ainda não estão no Congresso Nacional, ou seja, aí na Câmara, para, digamos, dar andamento à votação. O Bruno, só nos traga mais um detalhe aí. A história do arcabouço ainda continua com aquela posição da Câmara muito dura em relação ao texto que foi flexibilizado demais, ou seja, descumpriu-se boa a ideia da Câmara de manter um rigor fiscal no texto do arcabouço, arcabouço, colocando tudo na conta, aí o Senado foi lá e tirou três itens, que eu já fiz menção, o Fundeb, também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, e a questão de ciência e tecnologia. A Câmara vai manter o texto que ela aprovou, ou seja, derrubando essas modificações do Senado. Qual é exatamente o ambiente nesse momento? O que se aguarda é essa reunião, que vai justamente voltar a entender essa amarração, se vai continuar assim ou se haverá uma outra alteração? A gente relembra justamente que já foi aprovado aqui na Câmara, enviado ao Senado, ele foi alterado novamente e está vindo agora aqui na Câmara dos Deputados, que será necessário muita conversa antes de chegar em plenário novamente. Então, essa sim, de fato, é uma semana que envolve diversos assuntos, e aí se você ouvir alguns nomes, isso acabou me chamando a atenção, alguns nomes da oposição e até mesmo aliados de governo, que quando se faz essa pergunta aqui no Salão Verde, alguns não conseguem responder o que é exatamente essa amarração do arcabouço fiscal. A gente escuta, ah, isso de fato vai equilibrar a dívida do governo, ele vai reduzir os gastos, só que não existe uma explicação ampla do que realmente é esse arcabouço. Se esse efeito já vai acontecer de forma imediata, ou daqui a 5, a 15, a 20 anos. Então, é um assunto que, apesar de muita discussão, existem diversos nomes que não conseguiram entender o que é, de fato, esse arcabouço fiscal que está em discussão durante esta semana aqui no Congresso Nacional, viu? Muito obrigado, Bruno.